Presidente do Partido Democrático, Engenheiro Mariano Asanami Sabino, com a comitiva visita vítima incêndio ex-mercado Comoro, onde já tem condição real, Comunidade Nia. Terça-feira, semana, Presidente do Partido Democrático, com a comitiva visita vítima incêndio ex-mercado Comoro, onde já aconteceu o que aconteceu. zoom repository real, ceem todo, incluindo o que temos. Presidente do Partido Democrático, Engenheiro Mariano Asanami Sabino Ateten, onde já centra por, já tem condição real, onde já houve Membro de我也, onde já houve a desgracia de Beboço Will Press, onde já houve oblecamento da cirty results, onde já houve a staat de ex-mercado Comoro. Onde já houve o governo, nós temos a nossa Secretaria, que hoje, ela começou a para-lhe fazer, e a nossaometricidade, mas não foi para vários eventos, você tem que ir à situação, e eu posso fazer a sua situação. Eu vou fazer assim, quando eu engano, eu vou fazer a minha mãe em casa, então eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma, eu vou fazer um jeito, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma mulher, eu vou fazer uma, eu vou fazer, eu vou fazer uma mulher, A gente tem que ver a situação dessa, que é o nosso partido, mas também a gente tem que ser solidário com o país, e a gente tem que fazer isso. E a gente tem que ver, o que é que é o encontro formal. Mas a gente tem que dar essa informação, que é a gente não tem que ser a qualidade de saúde, e a gente tem que ser a qualidade, então, a gente tem que ver o dia 15, mas nós estamos no Parlamento, que é o Brasil, o Brasil, mas nós precisamos de um governo do Brasil, e o Brasil não tem que ser a vontade, mas o Brasil não tem que ser o governo, que é o Brasil, e que é o Brasil, e que é o Brasil, nós precisamos manter o contato, para que nós nos seja a melhoria. E a situação foi difícil, inclusive, e a Covid-19, E a Fatim Hanesan, representante vítima incêndio Syrah, que é prezidência de Partido Democrático e o atual deputado do Banco Democrático, Ingeniero Mariano Asanam Sabino, ouinder-se a preocupação do governo. Que isso é possível para que ele tenha apoio, vai ter que fazer o governo que ele tenha apoio. Eu acho rapheira que o senhor lutando no sair tem naquele ano da idade no estado nem sim de lá idade mas não a gerença Ele também é batado em 25 anos Masa-dia Milagros não é um time no final Quando eu soube não dizer que nós não sei mais americano Eu não sei que não é isso Nós não temos que dizer neages, não é isso Isso não é nele, não tem e não é? Mas assim que você não dizer. Ele também tem que aflacar, não tem. Então tem que ir embora da noite. O que é isso? no vídeo com o que eu vou acontecer depois de hoje eu contei setia o governo vai diretamente hari mede nomas o mona sirobo sumai haria diretamente medefat buat baratir apoiu import para pescoxido kapoiu namenya maki ehead yaitu nina masiranebe makiene baratma fadisidok xerana e nivote isira teres-me sebaldo woman kato siratette teres-teres balbo tató teres-teres sabetinha tahun hornei de sirai atas dificulta de tebesbes酒 depan ecarik kita ia força itai hirya gibt dem show aqui na casa paper facilita de cementi the Kale's me dead no pataca para turni inafalucida de bopsida debtacay bela poyo tema hona Here I was Bárquim sida didinks baratmaxido kira-kari usia irene ita direto metria para fome character inapê inapalysirai a mansi da beba maski porso bebe se sau tanda-ta-tanda potes co-vita telle-se de levoạc del la le carita batuora Tira precisando orção a penecía Se pudesse fazer isso? Deputado Ingeniero Mariano Asanam Sabino, resiste ou não se compromete, se levanta e aplenar o Parlamento Nacional. Ele não toma responsabilidade urgente, por vítimas de preocupação. E a visita nos acompanha-nos vice-secretário-geral Nino Pereira, comissário político regional central Mariano Malik, membro CPN Jacinto Miranda, na estrutura Cira-Jusiposto do Dom Alessio, inclui coordenador Cira-Reportagem Lian Democrático.